Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Richard, Manu, Miriam, Kaique. Bem, pessoal, na nossa última aula da semana passada, nós tivemos algumas dificuldades com o exercício. Com exceção de uma pessoa, de vocês cinco, todos os outros foram muito mal, mas muito mal mesmo. Vocês sabem disso. Então, eu resolvi pegar essa primeira parte da aula e gravar pelo seguinte motivo. Eu recebi muitas mensagens durante essa semana de alunos dizendo, Fernando, eu não consegui fazer, eu não entendi, alguns pais pedindo ajuda e tal. Então, gravando a aula, vocês conseguem assistir quantas vezes forem necessários. Então, eu vou mandar essa aula para vocês, inclusive, antes das cinco horas, para que vocês tenham tempo. E assistir quantas vezes precisar. Também vai ter um outro exercício, uma outra atividade parecida com aquela, que vocês também vão fazer pelo Google Forms. E eu vou estar aguardando online para ver quem for entregando e o resultado. E quando for cinco e meia, nós entramos na live, ok? Então, vocês hoje vão ter uma aula aí de aproximadamente umas duas horas. Quando for cinco e meia, eu entro na live para corrigir o próximo exercício. As dúvidas que vocês tiverem sobre o exercício, vocês anotem para vocês me perguntarem. Tem algumas frases também que vocês vão precisar fazer. Então, estejam com tudo preparado para a live às cinco e meia, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar. Não é isso. É esse daqui, ok? Então, esse foi o primeiro texto que vocês fizeram lá no Google Forms e que não foi legal, né? Então, vamos tentar entender, galerinha. Então, vamos lá. Hello from Hawaii. It's really amazing to finally be here. Então, o primeiro foi completado com amazing, né? Então, é realmente, né? Olá do Havaí, isso aí não tem problema. É realmente incrível finalmente estar aqui, né? Então, esse incrível é o que é, né? Não tem nada a ver com o verbo, mas sim com o local, né? Então, o local é incrível. Por isso que é um adjetivo, por isso que não tem o li. I was worried about getting to the hotel from the airport. Então, ó. Eu estava preocupado em chegar no hotel do aeroporto. Então, agora vamos na parte que importa. But we were able to do it. Mas, nós fomos capazes de fazer isso. E aí, eu só te pergunto. Se aqui, se eu colocar essa pergunta aqui, ó. How? Nós fomos capazes de fazer isso como? Será que eu tenho uma resposta? Sim, eu tenho uma resposta. Então, lembra que quando eu consigo responder com como, o que vai completar, é porque trata-se de um adverbio, certo? Uma palavrinha com li, com exceção do good, well ou fast, fast, né? E o hard, hard. Mas, quando eu respondo, né? Então, na primeira, por exemplo, foi realmente, né? Não dá. Mas, na segunda, nós fomos capazes de fazer isso como? E aí, a palavrinha que vai encaixar é o easy, né? Está aqui, ó. É o easy ou o easily. Como aqui eu consigo responder o como? Então, a palavrinha que se encaixa melhor é o adverbio, que vai ser o easily. Então, o easily, né? E, Tietchan, como que eu traduziria isso? Nós somos capazes de fazer isso com facilidade ou facilmente. Não faz diferença nenhuma. Então, essa dica aqui, pessoal, ó, para o próximo exercício, ela é fundamental, ó. O how, né? Esse how, se der para responder com como, significa sempre que vai ser um adverbio, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos no próximo, então. The trip, a viagem, has gone, a viagem foi muito o quê? Então, a viagem foi muito como. Dá para eu responder como que foi a viagem? Está sim, né? Então, quando eu respondo o como, já significa que é um adverbio. Então, eu já, deixa eu aqui embaixo já apagar o easily, né? Para não atrapalhar. Esse daqui, o amazing, amazing, que já foi usado, né? Também, só para não atrapalhar. Então, aqui nós já vimos que a viagem foi como? Tem que ser um adverbio, certo? A viagem foi rápida? A viagem foi zangada? Não faz sentido. A viagem foi infeliz? Ou a viagem foi muito boa? Foi muito bem? Ou foi muito feliz? Não importa, né? Qualquer um aí, adverbio, quer dizer, qualquer um não, Alguns dariam significado. Sem sentido com o angry, ele ficaria meio estranho, né? Mas os outros dariam significado, sim. Então, nós temos que ir por eliminação pelo restante, né? Então, de repente, você até colocou um outro, Mas depois você volta, ah, o happy teria que ser aqui, o happily, né? Ou o infeliz também fica estranho. A viagem foi muito infeliz, né? Sendo que falou de facilidade aqui, não. Então, a viagem foi muito como? Foi muito bem, ó, o el. Tá aí, certo? Eu já sei que é essa, mas por eliminação. Vocês fazendo pela primeira vez, Vocês não conseguiriam, né? Perceber isso. Vocês teriam que completar com um adverbio E depois ir remanejando pela necessidade, certo? Então, ó, a viagem foi muito por anã, Exceto que The airline, a companhia aérea, Perdeu a nossa bagagem. Lost our luggage. Então, isso é algo, é bom? É com felicidade que você diz isso? Ou é com infelicidade, com tristeza? Ou é com sorte, perder a bagagem? Pô, galera, com infelicidade, com tristeza. Então, aqui também trata-se de um adverbio, né? Unfortunately, ok? Então, ó, vou marcar ele Pra já ficar também no esquema. E aqui embaixo, já foi embora. O good e o well. O unfortunate e unfortunately, ok? Então, infelizmente, unfortunately. But we weren't, mas nós não ficamos. O quê? Que nós não ficamos? Nós não ficamos rápidos. Não ficamos bravos. Agora, pera lá. Esse bravo é nós que estávamos bravos? Ou é o ficamos, né? Então, nesse, repara que nesse caso aqui É um adjetivo, nós, né? Que estávamos bravos. O nós está ligado com o bravo. Não é só o verbo, né? Então, é o nós. Então, aqui trata-se de um adjetivo, ó. Angry. Nós não ficamos zangados, ok? Então, aqui, ó. Eu vou até marcar os dois, ó. Nós. E zangados. Ok? Por quê? Because. Deixa eu apagar aqui, então. Já foi esse. They brought it to our hotel the next day. Eles trouxeram para o nosso hotel no dia seguinte. Opa, então nós estamos falando de coisa boa, né? Então, com sorte, né? Com sorte. Então, com sorte ou sortemente, nós estamos falando de um adverbio. Então, neste caso aqui, poderia ser o happily, sim. Por que não? Mas o luckily é o melhor aí, ok? Por que é o melhor teacher? Porque eu sei que o happy vai... Vou precisar de uma outra frase, só por esse motivo. Mas poderia ser outro, sim. Hawaii is beautiful. O Havaí é lindo. I hope our time on vacation doesn't pass. Quer dizer, eu espero que o nosso tempo de férias não passe tão rápido. Certo? Então, passe como? Que não passe como? Como, como, como? Rápido. Então, aqui, repara que esse rápido, ele está conectado ao não passar. Não passar como? Está conectado com o verbo. Portanto, trata-se de um adverbio. Quickly. Aí. Quickly. Ok? Estamos aqui, ó. Então, mais um adverbio. E aí, eu venho e apago aqui. O lucky e o luckily também já foi. Eu apago aqui. Agora, vamos lá. But I will be... Está faltando só o happy ou happily. Então, eu vou ficar feliz. Eu, feliz. Repara aqui. O eu, ele está ligado agora com a felicidade. Não é só o estar, mas é eu. Até mesmo porque vocês já devem ter aprendido isso em português. Que o verbo ser ou estar é um verbo de ligação. Ele só liga o sujeito ao complemento aí. Não é verdade? Então, eu, feliz. Ok? Então, aqui é happy e não happily. Tá? Então, pessoal, é isso. Então, assistam quantas vezes vocês precisarem. Se ainda tiver algo enroscado sobre esse exercício, quando nós formos começar a nossa live às 5h30, vocês, teacher, volta naquele lá. Você pode me explicar melhor por que que é o easily e não easy. Ou por que que é o angry e não angrily. E assim por diante. Tudo bem, galerinha? Então, agora, eu vou passar para vocês esse outro aqui. Que é um e-mail da Yuki para Amy. Certo? E aqui estão as palavras que vocês devem usar. Ok? O hopeful e o hopefully já foi usado no exemplo. Tá aqui. Então, ele não faz mais parte. Mas como vocês vão pegar o link do Google Forms, então, não tem problema nenhum. Certo? Não vai estar mais lá o hopeful e o hopefully. Vocês terão bastante tempo para responder isso. Então, pelo amor de Jesus Cristo e God, não façam correndo. Traduzam, entendam, peguem uma folha, anotem. Façam tudo com calma. Para que na hora que a gente voltar na live, eu já vou ter o resultado disso daqui com vocês. Então, eu já vou saber o resultado de vocês. Então, não adianta fazer correndo. Tá ok? Vocês já repararam que eu estou mandando todas as mensagens. Estou mandando no grupo que os pais estão também para os pais me ajudarem. Porque não adianta só me mandar mensagem. Ah, não entendeu nada. Não, não entendeu o quê? Você tem o vídeo. Você pode assistir quantas vezes você precisar, galera. Então, assiste. Então, eu vou mandar o link do Google Forms para vocês fazerem. Façam com muita calma. Fechou? Tá, Twitter. E depois? Depois disso, pessoal, eu quero que vocês tentem fazer esse exercício aqui. São cinco frases, mas não é uma para cada, não. Eu quero que vocês tentem fazer as cinco. Por quê? Porque esse exercício é importante. Porque aqui, pessoal, eu fiz frases usando o mesmo advérbio. Deixa eu ver se dá para ver. Eu acho que eu coloquei muito. Pessoal, o mesmo advérbio está sendo usado, certo? Aliás, a mesma palavra está sendo usada em forma de advérbio e de adjetivo. Então, na mesma frase, vamos dar um exemplo. Eu tenho um primo que mora em Bauru. Ele é muito rápido. E esse rápido eu coloquei aqui que eu quero que vocês usem o quick, certo? Então, ele é muito rápido. Um dia... Ele estava comendo tão rápido que ele engasgou gravemente. Então, de novo, aqui tem outro rápido. Então, um desses rápidos é um adjetivo e um desse rápido é o advérbio. Então, depois de fazer o exercício lá, eu quero que vocês quebrem a cabeça aqui. Além disso, tem um outro advérbio aqui, o gravemente, né? Que eu poderia ter colocado para enganar vocês como com gravidade. Mas não. Vamos na segunda. A mesma coisa. O meu irmão é um homem descuidado. Então, o descuidado está aqui. O careless. Ele dirige sem cuidado quando ele está indo para o trabalho. Então, descuidado e sem cuidado é a mesma coisa. Então, uma hora vai ser careless, outra hora vai ser carelessly. Analisem a frase para que vocês saibam me dizer qual é qual quando nós voltarmos na live. Ok? Eu não sou uma pessoa perfeita, mas gosto de fazer a minha lição de casa com perfeição. Mesmo esquema, galera. Eu tenho o perfect como adjetivo e eu tenho o perfectly como advérbio. Procurem. Matemática é fácil. Eu respondi todas as questões com muita facilidade. Com facilidade. Então, eu tenho adjetivo e tenho advérbio. Esse está até mais fácil. Esse muito aqui é very. Certo? Então, só para dar uma dica. Cuidado que o respondi está no passado. E a última. As músicas do Zé Ramalho são lindas. Beautiful. E ele canta maravilhosamente ou lindamente também. Então, todas as frases têm um adjetivo e um advérbio que é o mesmo e você tem que só tentar usar. Fechou? Então, é isso. Deixa eu parar de compartilhar. Bem, então, quando nós voltarmos na live eu já vou ter o resultado do Google Form da atividade que vocês fizeram. E também eu vou corrigir essas frases com vocês. Ok? Então, eu estarei online a partir das 5 horas. Então, eu vou mandar o link para vocês e neste link 5 horas eu já vou entrar lá e vou estar lá online. Então, se você estiver fazendo alguma coisa e enroscou, teve dúvida entra lá teacher estou assim, assim, assim. Eu já te falo você sai e vai tentar fazer. Quando todo mundo tiver terminado às 5 e meia todo mundo entra para que a gente comece a corrigir. Eu não vou corrigir de ninguém individualmente antes. Eu vou tirar uma dúvida ou outra ali que você tiver. Certo? Mas eu vou corrigir com todo mundo a partir das 5 e meia. Fechou, galerinha? Então, espero vocês daqui a pouco. See you later. Bye, bye.